Oi gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá gente. Eu postei, eu já tinha feito um vídeo com essa plantinha aqui, com essa meia uérnia, mas na semana passada eu postei um videozinho lá no stories, aqui no youtube, e surgiram muitas perguntas. Várias pessoas me perguntaram lá, inclusive no whatsapp, como é que se chamava essa plantinha, se eu tinha dela para vender, se as florzinhas eram grandes ou pequenininhas, como que cultivava ela, se ela gostava de sol, se ela gostava de sombra. Então, pessoal, eu resolvi fazer novamente mais um videozinho mais explicativo dessa plantinha, que é o uérnia, o nome dela é uérnia. Eu não sei assim a variedade dela, tá? Eu vou tentar procurar aqui e vou deixar escrito aqui para vocês, se eu conseguir. Vou contar a historinha dela então. Eu ganhei essa plantinha, deve ter uns 5 anos, foi a minha primeira suculenta, eu ganhei da minha vizinha, então foi a primeira plantinha. Foi aqui que tudo começou, né? A minha paixão pelas suculentas. E eu tinha... Olha, gente, eu já fiz muitas mudas dela, eu já dei muitas mudas, eu já vendi muitas mudas dela, e assim, ela ficava num vazinho pequeno, lá na minha janela da cozinha. E o que que aconteceu? Ela foi crescendo, ela foi crescendo, ó, vocês estão vendo? Eu tô falando e eu tô mostrando para vocês como que ela tá, tá vendo? Já tá nascendo várias ramificações, né? Isso tudo aqui, ó, é brotinho novo que tá nascendo, tá vendo? Aqui também. Então, ela tá se desenvolvendo bastante aqui. Então, voltando lá, ela ficava num vazinho, no parapeito da janela da cozinha, né? Por lá de fora, né? Que eu moro em apartamento, eu moro no segundo andar. E, assim, ela tava toda caída. Então, esses sininhos aqui, ó, a florzinha dela, que é esse sininho, que é uma coisa linda, gente, eu sou completamente apaixonada. Eles ficavam todos pendurados, ela ficava caída e pendurada, né? Uma coisa linda. Olhando lá de baixo, né? É, ficava um, assim, bonito de se ver. A verdade é essa. E o que que aconteceu? A gatinha da minha mãe, é, entrou aqui pela janela e derrubou o vaso lá embaixo. Gente, naquele dia, eu quase enfartei. Porque, falando sério, gente, eu fiquei tão nervosa, mas eu fiquei tão nervosa, assim, de estar chateada, né? Porque, assim, os gatinhos, eles não sabem o que fazem, não tem culpa, né? Mas eu fiquei com muita dor da minha plantinha. Ela se esborrachou lá e ela se separou em várias partes. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei ela nesse vasinho aqui, pendente, né? Lá, eu esqueci de falar, eu cultivava ela lá e lá era sombra. Ela ficava na sombra, né? Por lá de fora, no parapeto, pegando toda a claridade do mundo, mas na sombra. Lá só bate sol, conforme eu já falei pra vocês, quem acompanha o canal sabe, mas eu vou falar de novo, né? Porque tem sempre gente nova chegando por aqui. Então, ela ficava pegando somente claridade. Lá só bate sol no mês de... na primavera e no verão, né? Aí, eu peguei a parte que caiu lá embaixo e plantei naquele vasinho que tá penduradinho ali. E as outras partes que ficaram todas despedaçadinhas, eu plantei aqui, gente. Olha, nesse vasinho aqui, de parede. Debaixo do meu colar de rubi, que já tá imenso, gente. Cês tão vendo? Ele formou uma cortina que também cobriu ela todinha. Ela pega a maior parte do tempo de sombra, né? Porque ela tá na parte de baixo do muro. Aqui não tem sombrite nesse corredor, mas como ela tá na parte de baixo do muro, ela fica a maior parte do tempo na sombra. E também o colar de rubi, ó, tá vendo? Aí ele cobre ela também, né? Então, mas ela gosta de ficar na sombra. Ela pode ser cultivada também a pleno sol, mas olha, ela se desenvolveu e ela vai ficando pendente. Conforme ela vai crescendo, né? Ela vai ficando pendente. Porque me perguntaram isso também, se ela era uma plantinha pendente. Ela fica pendente, não é que ela seja pendente. Ela fica pendente conforme o crescimento dela. Então, ela fica um espetáculo, gente. Uma coisa de louco. Cês podem colocá-la assim em vasinho suspenso, né? Ou então pendurada no alto, que ela vai ficar pendente sim, tá? Ela é muito linda, ela se desenvolve muito rapidamente, né? E assim, olha, aqui é o meu colar de... Deixa eu falar um pouquinho dele. Gente, tem que tirar essas florzinhas secas, tá? Ele tá sempre dando florzinha, mas a gente tem sempre que tirar. Tira um diazinho da semana, né? Normalmente eu faço isso aos sábados ou aos domingos de manhã. Esse final de semana que passou eu não tive tempo de fazer, gente. Mas é sempre bom a gente tirar as florzinhas secas, né? Pra dar aquele... Pra plantinha não ir perdendo a força, né? Esse aqui eu ainda não consegui fazer o replante dele, gente. Ele tá enorme esse meu colar de rubi. Mas uma hora eu vou fazer. Ele tá precisando. Então, gente, olha só. Ela já cresceu pra cá. Esse cantinho aqui, a huérnia, né? Já tá crescendo mais pra cá. Então, ela vai... Daqui a pouco ela vai começar a tombar e ela vai ficar pendente. Essa outra aqui também é uma huérnia. É huérnia chineideriana. Um nome assim, gente. Eu sou uma negação pra falar. Cês não reparem. Me perdoem. Eu vou deixar escrito aqui. Eu fiz um vídeo fazendo o replante dela, né? Quem acompanha o canal deve ter visto. E eu coloquei ela nesse vazinho aqui. Os pedacinhos, né? Dela. E ela já se desenvolveu. Isso tudo, gente. Olha como ela tá linda. Eu ainda não consegui colocar o vazinho na parede. Que a gente ainda não teve tempo pra fazer isso, né? Porque tem que furar aqui, né? Escolher um lugar. Vou botar ela aqui debaixo do sombrite, né? Da lona. E eu tenho seis ou oito vazinhos pra fazer furo. Então, a gente tá esperando um dia que a gente tenha tempo pra fazer tudo de uma vez, né? Pra poder... Inclusive, o rabo de gato, né? Que tá aqui no corredor. Que eu tô querendo tirar ele ali. Que ele tá atrapalhando a passagem. Vou botar ele lá no outro canto. Então, essa daqui também é uma Wernia. Ela é uma outra variedade. A florzinha dela não é de sininho. Ela é tipo uma estrela, né? É vermelhinha. É cor de vinho. Da mesma cor da outra. Mas o formatozinho dela é diferente. Mas ela, assim... Ela tem o mesmo crescimento. Eu não sei se ela vai ficar pendente. Eu acredito que vá, sim. Ela vai ficar pendente, sim. Conforme ela for crescendo muito, né? E for ficando pesada, ela vai cair. Mas a outra já cai com muito mais facilidade. Aquela da flor do sininho. Então, tá aí, gente. Olha. Totalmente desenvolvida. Totalmente pegadinha, né? E totalmente cheia de brutinhos. Ela dá brotos com muita facilidade. Ela se desenvolve com muita facilidade, né? E ela é uma fofa, gente. Ela é muito linda mesmo. Todas as variedades, né? De uérnia. Eu sou completamente apaixonada. Eu gosto muito. E essa daqui, né? Eu resolvi fazer o vídeo novamente por conta disso. Porque muitas pessoas me perguntaram. Então, gente. O cultivo dela é esse. O substrato é o mesmo pra todas as suculentas, né? Tem que ser um substrato bem drenável. Porque ela gosta de estar sempre, né? Molhando ela. Ela gosta de ficar na chuva. Assim. Eu recomendo vocês a cultivarem ela na meia sombra. Porque ela pode ser também cultivada a pleno sol. Mas ela fica com uma cor amarronzada, sabe? Assim. Mais ou menos assim. Daqui pra mais forte. Eu não gosto. Eu gosto quando as plantinhas ficam mais verdinhas. Então, eu recomendo, né? Eu aconselho, né? Aí vai de gosto de cada um. Cultivar ela na meia sombra, né? Ou no sombrite. Aliás, né, pessoal? Nessa época do ano, de verão. Eu não aconselho ninguém a cultivar plantinha nenhuma a pleno sol. Porque nenhuma delas vai aguentar. A não ser que seja assim. Um solzinho só até umas nove horas da manhã. Porque de nove horas em diante o sol já tá queimando, né? Então, tá uma coisa muito séria o sol. Tá muito quente. Então, é isso, gente. Eu vou tirá-la daqui de cima pra mostrar pra vocês melhor, né? Como que ela tá aqui. Como que ela se desenvolveu. Olha isso, pessoal. Eu nem tinha tirado ela ainda, ó. Olha só como ela já encheu o vazio. Ela já tinha ficado bem acomodadinha aqui, né? Porque ela era uma muda grande. Mas ela já nasceu vários brutos aqui por cima também, gente. Olha só. Agora que eu tô vendo isso. Ela realmente se desenvolve com muita facilidade. A adubação que eu faço nela, gente, é o chazinho de farinha de osso, né? Que eu aplico uma vez por mês. E eu tenho usado muito, assim, as bolinhas do adubo osmocote, né? Que é um adubo de liberação lenta. Que é muito mais prático, né? Pra pessoa que a gente que trabalha, né? Que não tem muito tempo. A gente coloca lá uma colherzinha. E a gente só vai fazer... Só vai trocar o adubo três meses depois, né? Porque ele vai... Toda vez que a gente for molhar a plantinha, a gente vai regar por cima do adubo. Que aí ele vai liberando lentamente os nutrientes pra plantinha. Olha só meu rabo de macaco, gente. Tá vendo? Ele tem mais ou menos uns oito meses e já cresceu isso tudo. E tá aqui, ó. Na meia sombra. Ele não gosta de sol pleno, não. Meu rabo de macaco não gosta, não. Não sei o seu. Mas o meu não gosta, não, gente. Ele gosta do sombrite. Então tá aí, pessoal, tá? Eu espero, assim, ter tirado as dúvidas de vocês. Que foram muitas as perguntas realmente no WhatsApp, né? Lá nos stories também. E é isso, pessoal. É isso que eu posso falar pra vocês. O meu telefone lá tá topando pra caramba. Eu não vou parar pra atender. Deixa eu tocar e depois eu atendo. E é isso, gente. Olha, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês a floração da minha orquídea Delfal. Que ela ainda tá totalmente maravilhosa. Ela já murchou duas florzinhas. Já tá mais uma que tá querendo murchar. Mas o resto tá tudo aqui, gente. Totalmente linda. Ela dura bastante. Dura uma faixa, assim, de uns 90 dias a floração da Delfal. Ali ainda tem a minha catleia raurisoniana. Também ainda tá com floração. Então ainda tem outras também que eu não vou mostrar agora pra vocês. Pro vídeo não ficar muito longo. Então meu orquidário ainda tá bastante florido, gente. Mesmo com esse calouraço todo, né? Então, pessoal, o vídeo hoje é esse. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, né? A curiosidade de vocês. E eu tenho dela pra vender sim, tá? Eu esqueci de falar isso. De responder essa pergunta. Eu tenho dela pra vender sim. Então se você quiser, né? Se você quiser comprar, se interessar. É só você fazer contato comigo no WhatsApp. 21-992-63-4947. Tá ok, gente? Eu tô no Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrando meu vídeo por aqui. Eu vou desejar pra vocês uma ótima tarde. Um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijinhos. Fui. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.